Chegou a hora de falar de esportes, e ele está por aqui, Gustavo Carneiro, boa tarde. Joaquim Anchieta, tudo bom? Tudo em paz, chegando com muita informação. Ontem não teve, né? Mesmo assim a gente ainda trouxe algumas informações do basquete no fascismo. Ontem a gente fez um programa basicamente especial para falar de eleições, repercutir, mas ainda falamos de basquete, você ainda foi lá na Arena mostrar os preparativos da Unifacisa. Aliás, a bola laranja vai subir de novo, né? Exatamente, com certeza. E vamos começar com esse assunto, Anchieta. O basquete Unifacisa fará hoje a sua estreia no torneio integração. O duelo será contra o Fortaleza, marca também a primeira partida válida da equipe na nova temporada. Ontem eu estive na Arena e acompanhei os últimos preparativos da equipe. Antes do treino desta segunda-feira, uma reunião entre jogadores e a comissão técnica marcou o início dos trabalhos. Algumas informações sobre os adversários do torneio integração estavam na pauta. A gente passar as informações gerais do time, de como a gente trabalha, e algumas informações do adversário, né? Mostrar as mudanças de jogadores que tiveram nos outros times, para a gente entrar já pronto, saber quem está lá, as características deles, e não ser surpreendido. Enquanto isso, a Arena ia sendo preparada para o primeiro jogo do torneio. A limpeza estava sendo feita, e os ajustes para a apresentação do time, que acontece antes da partida contra o Fortaleza. Uma reta final de preparação para nós todos, né? Dia 15 começa o NBB, então é importante já começar a adquirir ritmo de jogo, né? Mas quando sobe a bola, por ser um jogo, por ser um torneio, lógico que todo mundo vai querer vencer os jogos, querer essa taça, né? Mas sabendo também que a parte mais importante é essa preparação final, é pegar ritmo de jogo, é nós nos entrosarmos como jogadores, né? Apesar de a gente estar aí há quase dois meses treinando, vão ser os primeiros jogos oficiais, então tem muita coisa, além da vitória, que é importante também. A expectativa para o início da pré-temporada também estava grande por parte dos atletas. O torneio integração contra o Fortaleza e o Minas será apenas o pontapé inicial de uma grande temporada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto